Olá, continuação da aula 6, agora em comparação de sequências pairwise, mas alinhamentos locais e alinhamentos globais. O alinhamento por dotplot acabava por não permitir a inflição das posições em que os nucleótidos ou os aminoácidos tinham correspondência ou que deixavam de ter correspondência. Então, estas localizações precisas tinham que ser obtidas a partir de alinhamentos pairwise de outro tipo. Em termos de medição de distância entre duas sequências, ela pode ser obtida a partir do cálculo de comparando as sequências a par se existe correspondência e identidade em todos os momentos. Neste caso, se obtivéssemos o alinhamento destas duas sequências, forçando o alinhamento do início ao fim, sem a possibilidade de existência de inserções ou deleções e somente substituições, poderíamos ver que existe uma distância de 2, ou seja, existem duas posições em que não existe uma identidade. E, portanto, a medida de distância do tipo Heiming só permite calcular e verificar aquilo que são posições não correspondentes. Por outro lado, existem medições de semelhança que permitem a existência de falhas, que são a correspondência à existência do tipo de mutações, inserção ou deleção. Assim, nesta sequência, neste alinhamento, havendo a possibilidade de inserção de falhas, vamos ter uma distância superior, ou seja, temos uma substituição, uma inserção de falha e mais uma inserção de falha. Este tipo de distância é designada de Levenstein. Estas medidas de distância permitem caracterizar os alinhamentos. Para além deste tipo de medida de semelhança, ou seja, o oposto de identidade, aquilo que é diferente, é que é semelhante, nós podemos optar por pontuar o alinhamento para saber qual dos alinhamentos é o melhor. Essa pontuação é chamada de score, ou pontuação do alinhamento. No caso, existem parâmetros que fazem variar o score. O score é calculado pela soma das pontuações das correspondências, subtraindo-se-lhe a pontuação ou a penalização atribuída à falha. Neste caso, existem dois tipos de parâmetros ligados à existência e à abertura de falha, que é o GAP, GAP Opening Penalty, e o parâmetro ligado à extensão ou comprimento da falha, que é o GAP, GAP Opening Extension Penalty. Neste caso, o tipo de alinhamento pairwise que está referenciado aqui é o alinhamento global, que força ou apresenta o alinhamento completo das sequências desde o início ao fim. E, para cada alinhamento, é atribuída, então, uma pontuação ou score. No caso de um alinhamento global entre duas sequências de CDNA, da TBP1 e da TBP2, atribuindo as penalizações de abertura de falha menos 14 e atribuição de penalização de extensão de falha menos 4, é obtido um score de 7.773. Ao variar os parâmetros GAP e GAP para menos 10 e 1, o que acontece é que o score aumenta, ou seja, utilizando o mesmo tipo de matriz que atribui a pontuação à correspondência ou substituição entre os resíduos das sequências alinhadas, é subtraído um valor, neste caso inferior, uma vez que baixamos os valores de GOP e GAP. Como tal, o score aumenta. Então, este valor de score deve ter sempre em consideração o tipo de parâmetros de GOP e GAP que estão definidos. Normalmente, sequências mais idênticas entre si e cujas correspondências são superiores, obtêm maiores scores. Sequências mais dissimilares ou que têm maior porcentagem de semelhança e menor porcentagem de identidade, tendo maior número de falhas ou mais extensas, obtêm-se scores ou pontuações de alinhamento mais baixas. Em termos de alinhamentos, devem ser tidos em conta que, por vezes, existem correspondências exatas, ou seja, o resíduo é igual entre ambas as sequências, o que corresponde à identidade. Mas existem fenómenos de substituições em determinadas posições entre proteínas ou entre sequências de DNA, genes ou cDNA. Este tipo de substituições deve ser atribuído a uma determinada pontuação. Desde cedo, foram desenvolvidos esquemas de pontuação. Os esquemas de pontuação devem representar e ser representativos da probabilidade de existência de determinadas mutações. Nós sabemos que existem substituições, deleções e inserções. E sabemos que entre as substituições, quando se trata de nucleótidos, existem substituições entre purinas ou entre pirimidinas, que são transições, que são mais prováveis de ocorrer pelo que a sua distância, se virmos em matriz de distância, é inferior. E a manutenção do, mesmo nucleótido naquela posição, é aquilo que é mais comum, menos distante, ou seja, tem um valor de zero. Ao longo do tempo, foram sendo desenvolvidos esquemas de pontuação para corresponder e para estabelecer uma representação daquilo que são a ocorrência das mutações. Assim, existem esquemas de pontuação que são representativos das propriedades fisico-químicas. Assim, se o esquema original de proteína apresenta uma lisina, se houver uma mutação ao nível do segundo nucleótido, transformando um TTC em TCC, vai originar uma arginina. Se quisermos ver em termos de propriedades fisico-químicas, vamos ter a conversão de uma lisina, representada com o K, numa arginina, que fazem parte do mesmo grupo. Enquanto que se a mutação transformar um T em G, aquilo que acontece é que existe uma conversão do aminoácido lisina em trionina e podemos ver que são de grupos totalmente diferentes. Trionina. Assim, os esquemas de pontuação das substituições devem representar os esquemas de propriedades fisico-químicas conhecidos. ao longo do tempo foram sendo desenvolvidas estes esquemas de pontuação e foram desenvolvidas matrizes de substituição. A primeira matriz de substituição universalmente aceita é designada de Point Accepted Mutation e foi desenvolvida por Margaret Dayoff, publicada em 1978. Resulta da investigação e da observação de 71 famílias de proteínas relacionadas próximas em que foram observadas 1.572 mutações. Ou seja, este tipo de matriz tem por base a existência de mutações. Daí a sua designação Point Accepted Mutations. E o seu índice é representativo daquilo que é diferente, ou seja, das mutações que ocorrem. Como tal, uma matriz, um PAM, quer dizer que existe uma mutação ou 99% dos resíduos são idênticos. Portanto, os valores de identidade são inversamente proporcionais ao índice da matriz PAM. As PAM 250, muito utilizadas, assumem que as sequências possam ter 20% de identidade e uma PAM 30, 75% de identidade. Por outro lado, foram desenvolvidas as outras matrizes, uma vez que o número de sequências de proteínas desde 1978 veio a aumentar. Todavia, continuamos a utilizar este tipo de matrizes para verificar o valor de substituição entre aminoácidos. Por exemplo, a manutenção de uma alanina tem uma pontuação de 2. A troca de uma alanina por uma arginina tem uma pontuação de menos 2. E de alanina por asparagina um valor de 0. Sabendo nós que o número de proteínas tem vindo a aumentar exponencialmente e durante os estudos de alinhamentos foram sendo desenvolvidos outros tipos de matrizes de substituição. nomeadamente em 1992 foram publicadas as matrizes BLOSSOM por análise de 2.000 padrões conservados de aminoácidos em 500 famílias com alguma relação de proximidade. Estas matrizes BLOSSOM querem dizer Block Substitution Matrix e estão diretamente relacionadas com a identidade. ou seja o índice da matriz BLOSSOM é correspondente à percentagem de identidade. A BLOSSOM 62 é das matrizes de substituição mais utilizadas em softwares e normalmente é a matriz definida por omissão. Se confirmarmos os valores de substituição por exemplo uma alanina mantida tem um valor de 4 a sua substituição por uma arginina menos 1 e por uma asparagina menos 2 totalmente diferente da situação anterior. Em termos de valores de para cálculo do score para além da pontuação das matrizes de substituição por exemplo matriz BLOSSOM deve ser tida em conta a penalização de abertura de falha ou a penalização de extensão de falha. E em termos de cálculo para proteínas normalmente são utilizados estes parâmetros em termos de alinhamento de DNA podem ser utilizados valores dos parâmetros diferentes e havendo a definição de match e mismatch de correspondência ou não correspondência com valores variáveis atribuídos de acordo com o software. O mais importante é que o melhor score ou melhor pontuação define o melhor alinhamento. Por vezes para um alinhamento podem obter-se vários tipos de alinhamentos com scores muito variáveis. Então é escolhido o alinhamento com o melhor score. Quando existe empate de valores altos de score terá sempre que haver o desempate através de uma análise biológica. Estes tipos de alinhamentos foram sendo desenvolvidos à medida que aumenta o tamanho das sequências o conhecimento das sequências pelo que inicialmente era baseado em programação dinâmica mas gradualmente foram desenvolvidos e implementados métodos de heurísticas. Em termos de alinhamento pairwise pode haver então o alinhamento do tipo global que alinha as sequências na sua totalidade e apresenta o alinhamento global do início ao fim de ambas as sequências mais utilizado entre sequências do mesmo tamanho ou o alinhamento local em que apresenta simplesmente as zonas alinhadas com o maior score entre as duas sequências pelo que permite o alinhamento de sequências de tamanhos bastante diferentes. Estes dois tipos de alinhamentos têm por base diferentes algoritmos que serão explorados na aula presencial. Outros tipos de alinhamentos existem como alinhamentos múltiplos e outros algoritmos de base para os mesmos alinhamentos. Por agora ficamos por aqui obrigada pela vossa atenção. Tchau! 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 Tchau!